Para tomar um café muito tranquilo, para responder a um monte de coisas, eu respondo no áudio porque eu não tenho tempo de digitar no celular, não tenho a rapidez da garotada, nem sei usar esses dedos de cá, eu vou ali, demora muito mais, aí eu prefiro gravar um áudio. Quem está me perguntando tem que ter paciência também para me ouvir, porque eu não sou um menino das estrelas, não sou alguém com DNA digital. Então, eu sou das antigas, eu fui criado na cultura do século XIX, no Amazonas que não tinha saído do século XIX, depois fui educado dos 10 anos para cima na cultura do século XX, em Copacabana, e depois me tornei um cidadão do novo milênio, e aí fui atropelado por todas as criações digitais e tecnológicas, mas não fiquei frustrado, venho correndo atrás, aprendendo, 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 ouvindo os netos, ouvindo os amigos mais jovens, e recebendo toda a ajuda de quem sabe mais do que eu, porque eu quero, seja do jeito que é hoje ou seja do jeito que será amanhã, eu quero usar todos os meios, todos os recursos, todos os modos e formas para comunicar o Evangelho. Vai chegar um dia em que eu vou enviar a minha imagem holograma, para você botar um óculos aí na carinha e me ouvir como se eu estivesse aí, sentado dentro da sua casa. Você vai ver como tudo isso ainda vai mudar muito, só não vai mudar uma coisa, a palavra do Evangelho permanecerá para sempre, ainda que seja numa base lunar, num hotel no espaço, ainda que seja num resort em Marte, o Evangelho vai continuar sendo a necessidade precípua da angústia, da busca e da necessidade de todo o coração humano.